São Francisco, valente de guerra Clube eleito do meu coração Porque teu destemor não se encerra Nos estádios te chamam leão Tenho orgulho de ser franciscano E uma intensa emoção me domina Quando vejo vibrar todo ano A ardorosa torcida azulina São Francisco, valente de guerra Clube eleito do meu coração Porque teu destemor não se encerra Nos estádios te chamam leão São Francisco, valente de guerra Clube eleito do meu coração Porque teu destemor não se encerra Nos estádios te chamam leão Campeão sete anos seguidos Não te bastam, porém, das vitórias Entre fogos, canções e alaridos Ganhas sempre mais taças e glórias São Francisco, valente de guerra Clube eleito do meu coração Porque teu destemor não se encerra Nos estádios te chamam leão São Francisco, valente de guerra Clube eleito do meu coração Clube eleito do meu coração Porque teu destemor não se encerra Nos estádios te chamam leão Se faltou neste canto que o fal Dos teus feitos qualquer por menor Tudo eu digo exclamando afinal São Francisco, tu és o maior